Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva e vamos para mais uma tiragem Essa pessoa pensou em você hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje? Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver como ela pensou também Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Ou participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santa Bárbara Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, São Sebastião Opção 4, Santo Antônio Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Sem mais delongas, para quem escolheu a opção 1, Santa Catarina Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Mentaliza aí essa pessoa, por favor Traz energia desse ser humano incrível para cá, tá pessoal? Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal e deixe o seu like Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Para você que escolheu a opção 1, Santa Catarina Então pessoal, para você que já teve relacionamento com essa pessoa Para você que pensou nessa pessoa Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje Aqui é um sim absoluto Pensou em você com uma energia de saudade Pensou em você com muito otimismo Essa pessoa gosta de você Vocês têm uma conexão E essa pessoa tem sentimentos por você Por mais que não fale, tá? Ela pensou no corte que vocês tiveram Pensou na falta de clareza que está havendo entre vocês É uma pessoa que quando pensa em você Ela espera ainda ter algum tipo de notícias, tá? E ela tem o desejo ainda de ter uma reconciliação com você Isso aí é o que ela deseja Por quê? Ela pensa nisso Porque existe amor, tá gente? Existe um amor profundo Que esse amor está dentro dessa pessoa A conexão de vocês é muito grande Existe sentimento enraizado Essa pessoa não consegue te esquecer Com tanta facilidade Por mais que possam aparecer Outras opções para essa pessoa Você O que ela sente por você É inigualável, tá? Então essa pessoa pensa nisso Entendeu? E Essa pessoa pode até estar com alguém, tá gente? Independente disso Mas ela pensa em você E tem o desejo de se comunicar com você Ela deseja te mandar algum tipo de notícias Algum tipo de mensagem Por quê? Ela tem a pretensão de vir chegando aos poucos Vim se dedicando Vim regando Para poder superar algum tipo de obstáculo Para poder lá na frente Vocês voltarem a se falar Ou voltarem a ter uma aproximação Para ela poder ter bons resultados Sobre isso, tá? Então Ela tem essa pretensão sim Ela pensou em você E ela pensa em se comunicar com você Eu vejo ela buscando uma certa harmonia entre vocês Eu vejo ela querendo ter uma conversa com você Agindo meio fria assim Meio frio, entendeu? Porque essa pessoa não consegue te esquecer, tá? Pensa demais em você Aqui existe um pensamento muito forte, tá? Essa pessoa aqui oculta isso, tá? Porém é uma pessoa que não consegue tirar você da cabeça Tem muitos sentimentos, tá? E isso traz para ela uma confusão emocional muito grande Porque ela não entende o porquê Não tira você da mente Mas é claro que aqui tem feiticeira Tem macumbeira aqui, enrustida aqui Que está fazendo simpatias, rezas, orações Não importa Mas está funcionando Essa pessoa está pensando em você E foi dessa maneira que ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? Deixe o seu nome para que a Santa Catarina Concretize os seus objetivos Para você participar da nossa corrente de oração também, tá? Viva Santa Catarina Coloque o nome das pessoas que você gosta Não combinou com a sua realidade Participe da promoção Das cinco perguntinhas, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Não fique na dúvida Faça suas perguntinhas E compartilhe esse vídeo com seus amigos também Porque você ajudando o canal O canal crescendo, quem ganha são vocês Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Opção dois É da poderosa Santa Bárbara Salve Santa Bárbara Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou, gente Mentaliza a sua situação com essa pessoa Traz energia dessa pessoa pra cá Que é muito importante a energia dessa pessoa E vamos ver aí Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Viva Santa Bárbara Pessoal, olha nos comentários Quantas pessoas estão conseguindo seus objetivos Depois que começaram a ser positivos Então Você que não tem crença limitante Coloque nos comentários aí a sua fé Demostre sua fé E você vai conseguir sim as suas coisas Porque você não é pior do que ninguém Basta você acreditar em você Viva Santa Bárbara Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza aí Lembrando que a número dois também São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com esse ser amado Com essa ser amada aqui Tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão, gratidão, gratidão Você que escolheu a opção número dois Se essa pessoa pensou em você Aqui também é um sim absoluto Essa pessoa não só pensou Como ela pensa bastante Tá Ela pensa sim Em se comunicar com você Ela pensa e tem esperança De vencer os obstáculos Pra poder ter sim bons resultados com você Ela pretende ainda falar com você Só que também Por outro lado É uma pessoa orgulhosa demais Tá Essa pessoa tem ciúmes de você É orgulhosa Ela não quer dar o braço a você Porque seja lá o que ela fez Pra estar afastada de você Ou afastado Essa pessoa fez uma escolha ruim Aonde tá colhendo aí Um caminho cheio de espinho As coisas não tão boas pra ela E ela pensa em você com essa energia Que quando estava com você As coisas eram totalmente diferentes Pra ela As coisas davam mais certo E ela era mais realizada com você Se a pessoa te ama Tem desejos por você ainda É uma pessoa que pensa demais em você É uma pessoa que o sentimento dela por você É grande E ela tem muita confiança Que ainda terá alegrias com você Essa pessoa acredita ainda Que vai vivenciar algum tipo de alegria com você A sua energia é muito forte Contagia essa pessoa Vocês estão em sintonia E essa pessoa aqui eu vejo Ela trazendo pra você alegria Trazendo aqui uma notícia fresquinha E vocês celebrando ainda Ainda pra quem escolheu Montinho 2 Haverá sim um momento entre vocês dois Pode esperar Uma segurança e uma estabilidade Se aproximam aí pra vocês Porque aqui existe amor, tá gente Existe amor Existe... O amor é tão grande Que traz uma capacidade Pra resolver qualquer tipo de problema Que vocês possam ter passado, tá bom Falo pra vocês aqui Que vem aí uma possível Vitória Em relação a essa pessoa Eu vejo que essa pessoa Se afastou de você pela mente Mas vem uma movimentação favorável Aonde notícias boas Virão pra vocês aí Vem uma transformação Vem um crescimento aí Vem algo realmente Que vai trazer pra você Um amadurecimento muito grande Uma transformação em relação a essa pessoa Vem uma harmonia E pra muitos Esse distanciamento Esse bloqueio Essa finalização Vai acabar E você vai ter uma aproximação Com esse ser humano aí Ainda, tá Por mais que algumas pessoas aí Não vão acreditar nisso Mas sim Essa pessoa A sua história com ela Ainda não acabou Bom Claro que é uma tiragem Pra várias energias Portanto Se não combinou com a sua Assista o outro Montinho Ou participe da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual Deixe o seu nome Pra Santa Bárbara Te abençoar O nome das pessoas Que você gosta Para que seja Concretizado Tudo aquilo Que é seu por direito Tudo aquilo Que você é merecedora Ou merecedor Opção 3 São Sebastião Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como pensou Lembrando que a opção 3 e 4 São pra pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém novo Que você está conhecendo Vamos ver Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Traz energia Dessa pessoa Pra cá Por favor E veremos Agora Através da energia Do São Sebastião Canal Enigma do Oriente Viva São Sebastião Opa Isso aqui é Pra quem nunca Teve nada Pra você Você que está Conhecendo Essa pessoinha Eita Vamos ver aqui A opção 3 De São Sebastião Bom gente Essa pessoa Pensou em você Sim Essa pessoa Tem ciúmes De você Tá É Tá poderosa Essa pessoa Sente ciúmes De você É uma pessoa Que ela Não vê a hora De te encontrar Novamente Essa pessoa Que quer te ver Novamente Essa pessoa Ela Tem muito medo De te perder Entendeu Parece que ela demora A tomar um tipo De decisão Porém Ela tem medo De te perder Mas vai te fazer Um convite Isso que é o lado Mais legal É uma pessoa Que está Nos seus caminhos Os caminhos Estão abertos Pra vocês Terem sim Uma aproximação Melhor Pra vocês Terem Esse encontro Esse encontro Depois que você Tiver esse encontro Com essa pessoa Eu vejo Que as coisas Vão encaminhar Vão andar Pra vocês Eu vejo Total possibilidade De envolvimento Amoroso Eu vejo Caminhos abertos Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que vai trazer Uma alegria Uma leveza Pra essa relação De vocês aí Ela adora A forma Que você conduz As coisas Sua energia É muito forte Em relação A essa pessoa E ela acredita Que vocês Possam sim Ser felizes Juntos Aqui eu vejo O início De um relacionamento Pra maioria Das energias Aqui É o início De um relacionamento Onde eu vejo Eu vejo Momentos De prosperidade Abundância De amor Notícia positiva Eu vejo aqui Um envolvimento Muito grande Entre vocês Tá E aqui Tem uma carta De alerta Também Pra você Que tá saindo Com essa pessoa Você que está Conhecendo ela Cuidado Pra não engravidar Tem pessoas Que correm risco De engravidar Dessa pessoa Também Se não é isso Seu objetivo Tome certo cuidado É claro É claro É claro que É pra algumas Pessoas Tá Mas sim Virão bons momentos Em relação a você Essa pessoa É uma pessoa Que você e ela Vão ter sim Um relacionamento Essa pessoa Vai te trazer Uma notícia boa Não demora Vem um convite Pra vocês saírem E esse amor Para você entender Por um valor simbólico WhatsApp é o 21997037548 Viva São Sebastião Vamos agora Para o poderoso Maravilhoso Santo Antônio Pessoal Quem acredita Em Santo Antônio Coloque amém Nos comentários Faça os seus pedidos Lembrando que a opção 4 São pra pessoas Que nunca tiveram Nada Com esse ser humano Viva Santo Antônio Vamos ver se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como ela pensou Tá bom Mentaliza Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E gratidão Vamos lá Para quem escolheu A opção 4 Santo Antônio Viva Santo Antônio Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje É uma amizade nova Ou uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Adapte a sua situação Canal Enigma do Oriente Pessoal Viva Santo Antônio Então pessoal Essa pessoa Que pensou em você É lógico Que pensou É uma pessoa Que vocês Têm sim Uma amizade Tá E essa amizade É uma amizade Que tem alegrias Felicidade Já existe o amor Existe toda uma sorte Essa pessoa Pensa em você Com uma energia De amor já Uma energia Que você é a pessoa Que ela quer ter um compromisso Ela já vibra Essa energia Quando vocês Não estão juntos Essa pessoa Sente muito A sua falta Sente saudade Tá Você representa Para essa pessoa A felicidade A felicidade Simplesmente isso E ela está sempre aí Lembrando De tudo que acontece Entre vocês Da harmonia Que vocês têm Ela recorda Tá O momento que vocês tiveram O momento que vocês conversam Ela recorda isso Ela fica lembrando É uma pessoa Que Ela quando pensa em você Ela Ela Sente a sua energia A sua energia é contagiante Vocês estão ligados Vocês estão conectados Tá gente Aqui Parece que vocês têm Uma conexão De outro mundo É muito louco isso Você representa Para essa pessoa A energia do amor A sua alegria Contagia essa pessoa Você traz esperança Felicidade Você traz Para essa pessoa Coisas que ela Nunca viveu na vida Então por isso Essa pessoa está muito ligada Até você A você Veja uma sorte grande Para que esse relacionamento Aconteça Há uma oportunidade De você realizar Os seus desejos Eu vejo vocês Tendo uma relação Boa juntos E aqui Essa pessoa Irá te fazer um convite Para ter um relacionamento Sério Tá gente Aqui a movimentação É muito forte Para colocar os planos Em prática Vejo vocês Tendo uma realização Ao lado dessa pessoa Por quê? Essa pessoa É encantada com você Ela gosta da sua energia Aqui essa pessoa Entende que você Traz para ela O resgate Da felicidade Então essa pessoa Entende que vai ter Uma felicidade Muito grande com você Essa pessoa Ela acredita Que você veio Para a vida dela Não é por acaso Você veio Para trazer Essa pessoa Uma transição Para ela reparar A vida dela E seguir o caminho Certo Vejo vocês Crescendo juntos Vocês colhendo Benefícios Tendo aí Uma transformação Muito grande Uma mudança Muito significativa Na vida de vocês dois Aonde trarão Para vocês Boas notícias Movimentações rápidas Eu vejo o amor Realmente acontecendo Muito desejo Muito apego Eu vejo Essa pessoa Querendo estar com você E te convidando Para vocês saírem E nessa saída Que tudo acontece Gente Então eu vejo Uma manifestação Muito séria De alegria De felicidade Sonhos se concretizando Tá bom? Nos seus caminhos Com a energia de Santo Antônio Nada mais Nos assusta Sair tão positivo assim Porque Santo Antônio Realmente Quem não conhece Santo Antônio Você vai ter um relacionamento Com essa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Um relacionamento sério Se assim você quiser Que Santo Antônio Possa abençoar A todos que estão Nesse vídeo Coloque o seu nome Para participar Das orações Das rezas Para Santo Antônio Coloque o nome Das pessoas Que você ama E coloque Os seus objetivos E lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp 21997037548 Gratidão Gratidão Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Um beijo Gratidão Gratidão Gratidão